Fala meus queridos, bele bele, eu sou o Eduardo Perrone e hoje nós vamos conhecer a fritadeira da Frigo Pro. E aliás, eu já fiz aqui dois reviews da chapa, do broiler, ficou curioso, não viu o vídeo, tem aqui no card que tá aqui em cima. E eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a linha da Frigo Pro. Mas assiste aí esse vídeo até o final. Então vamos lá, que hoje é fritadeira. E só lembrando que esse vídeo aqui é patrocinado pela Frigo Pro, porém todas as opiniões são minhas, hein moleque. Então vamos conhecer um pouco das características dessa fritadeira, vamos começar então pelos cestos. São dois cestos com cabos em PVC, são 27 centímetros de profundidade, é um belo de um cesto e ela tem 11 centímetros de altura. Olha esse cesto que maravilhoso. Qual que é a diferença desse cesto para os outros? Esse cabo em PVC, ele evita que você se queime ao segurar. Todo o ar amado, ele não tem emenda nenhuma. E é exatamente isso que faz esse cesto o diferencial dessa fritadeira. E ela também possui defletores especialmente desenvolvido para rápida absorção de calor e recuperação de temperatura. Sabe o que que é isso? Significa que você vai pegar o produto congelado, vai colocar na fritadeira, o óleo vai abaixar, vai recuperar o calor rapidamente. Bem diferente de outros modelos de fritadeira. E ela também possui uma zona fria, ela faz a decantação dos resíduos. Ou seja, sobrou uma batatinha ali no óleo, ele é levado para essa zona fria que faz o que? Evita que os resíduos sejam carbonizados. Imagina queimar 20 litros de óleo, cara, não dá. E ele também possui três tubos trocadores de calor posicionados para facilitar a sua limpeza. Tem ignição por chama-piloto. Olha só, toda essa linha da Frigo Pro trabalha com chama-piloto. Perrone, o que que é chama-piloto? Cara, chama-piloto é simplesmente aquela chaminha que você vai ligar quando você abrir a sua hamburgueria. E você vai simplesmente colocar ali qual temperatura você quer. Eu quero 180 graus. A sua fritadeira vai chegar em 180 graus. O termostato vai desligar a sua fritadeira quando atingir 180 graus. Abaixou a temperatura, a chama-piloto está aí para isso. Ela dá uma rápida ignição e rapidinho o seu óleo, a hora que abaixar a temperatura, volta na temperatura que você deixou ali. Cara, isso é um diferencial maravilhoso. Isso vai te poupar gás. Sua fritadeira nunca vai ser mais do que 200 graus e diminuiu um pouquinho, já tem a ignição automática. Olha só a vantagem disso. Tem uma capacidade de 20 a 23 litros de óleo ou gordura vegetal, dependendo do modelo. E galera, ela faz 30 quilos de batata pré-frita congelada por hora. Você tem noção a máquina que você vai ter aí na sua hamburgueria? 30 fucking quilos de batata. E galera, só um adendo. Acho que todo mundo sabe que hamburgueria não ganha dinheiro em hambúrguer. Não faz dinheiro com hambúrguer. Hamburgueria faz dinheiro com fritura. Imagina a fábrica de dinheiro que você pode ter aí na sua hamburgueria. Vamos falar então um pouco da construção dessa fritadeira. Vamos falar um pouco das diferenças, das peculiaridades. O tanque, as portas, o compartimento, todos eles em aço inoxidável. E ela também possui ali na porta uma proteção térmica que garante que o calor de dentro dela não vaze aqui pra fora. E ela possui quatro pés niquelados totalmente ajustáveis. Vamos falar um pouquinho então de segurança. Equipada com válvula bloqueadora de gás, comandada por um termostato interno de segurança. Aconteceu qualquer coisa com a fritadeira, deu uma pane, é pra isso que essa válvula serve. Ela vai cortar o fornecimento de gás pra evitar qualquer tipo de acidente no seu estabelecimento. Então vamos falar um pouco dos modelos da Frigo Pro. Nós temos tanto a fritadeira que tem 2 sextos e 23 litros. E o outro modelo que são 2 sextos e 42 litros. Ou seja, quer um pouquinho menor? Tem um pouquinho menor. Quer um pouquinho maior? Tem um pouquinho maior. E agora, o que a concorrência tem? Ela também tem 2 sextos? Tem 2 sextos. Tem 23 litros? Tem 23 litros. Agora, tem 42 litros? Não tem 42 litros. E outra coisa, o modelo de 42 litros tem cestos ainda maiores. Se o sexto convencional é pra um quilo de batata, o sexto da de 42 litros é um quilo e meio de batata por vez. Ou seja, batata a cada 4 minutos. Um quilo e meio de batata a cada 4 minutinhos. E agora, a cerejinha do bolo, que é o modelo 6, modelo exclusivo da Frigo Pro. Imagina uma única fritadeira de 2 sextos, cubas separadas com controle individual de temperatura. Você já imaginou? De um lado, o franguinho frito, sem sujar o óleo. Do outro lado, a batata rústica. A batata não fica com gosto de frango. O frango não fica com gosto de batata. Cara, sensacional. Pra você que quer, tá pensando em adquirir duas fritadeiras, uma pra cada coisa. Cara, uma única fritadeira você pode usar só pros seus tipos de batata. E a outra cuba, você coloca o bolinho de arroz, você coloca o frango, coloca o anel de cebola. Cara, sensacional. Só a Frigo Pro, hein? E a outra exclusividade são o material que vão nas laterais da fritadeira. A concorrente, ela é feita de aço galvanizado. Você imagina que com o decorrer do tempo, isso enferruja. Isso vai apresentar manchas de queimadura. Você vai precisar de manutenção. Agora, se você tem Frigo Pro, vai passar anos. A única coisa que você precisa fazer é colocar um produtinho de limpeza só pra dar o brilho. Você já imaginou o quanto você vai economizar só em manutenção? Então, pensa nisso. Tudo isso que eu falei em relação à concorrente, o preço da Frigo Pro é relativamente bem mais barato do que a concorrente. Convenhamos, ninguém tá rasgando dinheiro aqui. Vamos ver essa fritadeira funcionando. Vamos lotar isso daqui de batata e vamos ver como que sai as batatas dessa fritadeira. Bora lá? É agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto